Conheça a Power Scrub Poly Shop, a solução automática que livra você do esfrega-esfrega e resolve a limpeza da sua casa ao toque de um botão. Em minutos, ele remove a sujeira de qualquer superfície de maneira eficiente e sem riscar. Graças a sua cabeça com 360 giros por minuto, Power Scrub faz uma limpeza tão vigorosa que supera qualquer faxina manual. Recarregável, sem fio e totalmente à prova d'água, você recebe seu Power Scrub completo com um conjunto de escovas e este cabo extensor. E atenção! Peça agora seu Power Scrub Poly Shop e nós enviaremos totalmente grátis AxelClean, a inovação que combina o poder de mais de 40 produtos de limpeza em uma única solução que higieniza e desintegra a sujeira num piscar de olhos e que é feita para durar por muito tempo. AxelClean tem valor de R$ 139,95, mas será seu de graça pedindo agora o seu Power Scrub Poly Shop. Ligue ou acesse e peça o seu!